O site Portela Online tem a honra de estar aqui na Loja dos Esportes, um novo empreendimento que está se instalando aqui em Tenente Portela. Tenho aqui ao meu lado o Célio Tomzac, que é de Seberi, empresário, que tem sete lojas em toda a região, que leva aí produtos de qualidade à comunidade regional. Bom dia, Célio. Nos conte um pouquinho a respeito desse empreendimento que você está instalando aqui em Tenente Portela, como é que surgiu essa ideia, nos conte um pouco a respeito. Bom dia. Bom dia, Sando, bom dia a todos que acessam o portal. Para nós é uma satisfação muito grande, acima de tudo, de vir na cidade de Tenente Portela, já que nós temos lojas espalhadas na região, que a gente ofereceu. A gente teve início, então, na loja em Seberi e foi abrindo as filiais. E agora surgiu a oportunidade aqui com o doutor Luiz de nós incorporar, então, a loja da Alcim e fazer a abertura da Loja dos Esportes. E aí, claro, a gente teve essa ideia, fez uma remodelação, adequou tudo para fazer com que os clientes aqui da região de Tenente Portela e vizinhas venham e sejam bem atendidos enquanto produtos de qualidade. Claro que sempre a nossa marca é fazer com que tudo que a gente vende tenha a segurança e a garantia de conforto, mas, acima de tudo, a qualidade. Então, nesse sentido, a gente trabalha há 25 anos no mercado, fazendo com que esse segmento na linha esportiva, masculina, infantil e feminina, seja muito fortalecida e, claro, é o segmento que a gente trabalha muito forte. Loja, então, em Seberia, onde é a matriz, tem Palmitinho, Rodeio Bonito, Herval Seco, Coronel Bicaco, Palmeira das Missões e, agora, aqui em Tenente Portela, onde você vai encontrar aí linha esportiva, linha feminina, masculina, infantil. Nos fale um pouquinho das marcas que você trabalha, se você tem produtos com exclusividade. Nós, claro, que dentro da linha feminina a gente tem uma várias opções, uma variedade muito grande em termos de opções de modelo, porque se trabalha com todas as marcas em si, com um segmento muito forte, que são fortalecidas e são reconhecidas como marcas consagradas no mercado, cito elas, Ramarim, Dakota, BBC, Piccadilly e várias outras em si que a gente tem todas elas. Chutes também a gente trabalha. Então, assim, nesse sentido, a gente tem uma linha, na linha feminina, muito completa, fazendo com que o nosso cliente, então, que chegue até a loja tenha opções de escolhas, porque a gente compra numa quantidade bem maior e faz com que tenha esse leque de opções de modelos muito maiores. Claro que dentro de uma linha masculina também a gente trabalha com vários modelos, com Ferracine, Democrata, Pegada e outras também, claro, que a gente destaca, tendo também uma opção muito grande. Vem na linha infantil, a gente trabalha com todos os segmentos, desde o bebê até a numeração. Então, do 2, a gente sempre fala que a gente trabalha do 12 em si até o 48, a numeração. Então, nós temos uma opção de modelos desde o pequenininho, do recém-nascido, até o que tem o pé maior um pouco. Então, nesse sentido, a gente tem uma opção muito completa. Destacando também que na linha esportiva a gente é exclusivo na região aqui e se trabalha diretamente da Adidas e da Nike. Então, a gente tem esses dois fornecedores, que são a nível mundial, e a gente tem, então, o cadastro completo e se compra diretamente da Nike. Claro que tendo essa opção de compra, a gente consegue sempre ter os modelos lançamentos, o que estão no ágil, que nem agora, passando a Copa do Mundo, a gente tinha todos os modelos de lançamento, tanto a Adidas como o Nike, para oferecer para o nosso cliente que gosta do esporte, mas também que gosta de um passeio. Então, a gente tem opções nessas marcas. Claro que trabalhando também na marca Asics, também a gente tem uma coleção completa, tem Mizuno e tem Olímpicos, tem Umbro. Então, a gente tem uma linha completa. Todas as marcas que estão no mercado fortalecidas, a gente está trabalhando com elas. E, claro, nesse sentido, o pessoal pode vir e vai ter a opção de escolha muito grande. Que legal, mas o pessoal tem opções aqui. Tu tens ideias de quantos modelos tu tens exposto aqui na loja? É bastante, não vamos citar, mas é uma quantidade muito enorme. Então, para ver que o pessoal que visitar a loja, ele pode vir e ver o novo ambiente, porque é um ambiente muito bonito. A gente fez, especialmente para a cidade de Portela, claro que as lojas são nesse segmento. A gente trabalha dessa maneira, sempre fazendo com que os produtos sejam bem expostos. E, acima de tudo, o cliente entra dentro de um ambiente novo, que é bem aconchegante. E, claro, que as gurias que a gente pegou aqui também para trabalhar, sob o comando da Nilce, mais a Bruna, mais a Mônica e a Shawana, para fazer com que elas também são aqui de Portela, que elas têm esse conhecimento do nosso público aqui, que nós vamos conquistar os clientes e elas atendem muito bem. Claro que a gente vai dar um suporte, de lá vem duas, três gurias de lá para dar um suporte para elas e nós sempre estando do lado delas. Que legal, e gerando emprego, né? Claro que o Célio não faz tudo isso sozinho. São sete cidades em toda a região aí, onde tem a loja dos esportes. O Guilherme, que é filho do Célio, também atua na administração, né, Guilherme? Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos, o pessoal que acessa o portal online. Então, eu estou agora me formando em administração, quatro anos e meio que estou trabalhando junto com meu pai, que o meu pai pegou e abriu as portas da empresa. E buscando essa formação profissional, vem ajudando ele nessa trajetória. Então, a gente tem a intenção de continuar sempre expandindo, crescendo, pegando o mercado para nós, conseguir trazer para o pessoal, como agora a gente trouxe para Portela, uma loja diferente. A gente pensou que o público merecia uma loja que pudesse ter um layout dos mais modernos do Brasil hoje, o que mostra calçado. Então, a gente tem, com imagens, a gente tem todos os modelos das melhores marcas hoje do Brasil, que atuam a nível brasileiro e no nível esportivo, ali a gente tem as melhores a nível nacional, Nike, Adidas. Como o meu pai frisou, nós, como quando passou a Copa, a gente tinha todos os modelos que estavam de chuteiras ali, nós tínhamos na nossa loja para vender. Então, a gente tem o de mais novo, a gente tem na loja. O pessoal pode vir aqui, pode procurar, que vai encontrar os melhores produtos e os produtos de lançamento das principais marcas do mercado brasileiro. E você vai estar passando por aqui, quantas vezes por mês aí, Guilherme? Olha, a gente sempre procura acompanhar. Agora, no início, nós vamos estar descendo mais seguido, porque a gente vai estar trazendo novidades, novas mercadorias. Agora é a época de chegar a nova coleção de Nike, Adidas. Mas nós vamos deixar na mão da Nilce, a nossa gerente aqui. Ela vai estar tocando, nós vamos estar descendo para acompanhar. Duas a três vezes por semana, nós vamos descer aqui e ver como é que está o andamento. A gente espera que continue, a gente está com uma expectativa muito boa. O público, pelos comentários, eles gostaram da loja. Então, a gente fica feliz que a gente montou a loja para isso. A gente montou para que as pessoas apareçam aqui, curtam o nosso espaço. E eu espero que continue assim. A gente fica muito feliz por ter esse feedback positivo. E a gente espera que o público continue abraçando a nossa loja, continue abraçando e nos abraça na cidade de Ternando Portela. Que legal, maravilha. Com certeza, a loja dos esportes vai ser abraçada com todo carinho pelos portelenses. Não só pelos portelenses, mas aqui o pessoal que mora em Braguaí, o pessoal que mora em Derrubadas, o pessoal que mora em Vista Gaúcha, Barra do Guarita. Por que não em Itaperanga? O pessoal passava a barca lá e vinha aqui a Ternando Portela realizar as suas compras. Três passos também, né? Sérgio, desejamos aí sucesso no empreendimento aqui em Ternando Portela. E tuas considerações? Na verdade, Sandro, nosso agradecimento por sempre você estar junto. E claro, um conhecimento muito grande, muito tempo atrás. E é um prazer a gente se encontrar aqui e ver que tu está trabalhando. Claro que eu não posso deixar de agradecer, que é o Sérgio, meu irmão também, que dá esse suporte. E a minha esposa, a Janete, que sempre está nos apoiando. Mas acima de tudo, eu não posso deixar de agradecer a nossa estrutura em termos de equipe. As nossas pessoas, os nossos colaboradores que fazem com que tudo isso dê certo. Então, a gente tem uma equipe que hoje está chegando próximo a 50 pessoas que trabalham nessa estrutura montada para fazer com que dê esse suporte. Então, nesse sentido, a gente fica muito contente. Porque eu disse ontem para as gurias daqui que elas são a razão de existir a loja porque elas vão enfrentar o cliente e vão fazer com que a loja seja da maneira delas, mas acima de tudo que seja o encantamento no atendimento do cliente. E esse é o nosso objetivo, fazer com que o nosso cliente que venha até a loja aqui em Portela seja muito bem atendido, como em todas as outras lojas que a gente tem. Então, nesse sentido, a gente fica muito feliz e tem que agradecer o suporte que eles têm nos dado para fazer com que o atendimento seja, acima de tudo, primordial, para que encante o nosso cliente. Mas, acima de tudo, não só encantando, fazendo com que ele venha até e tenha um produto de qualidade. Isso a gente sempre vai fornecer. Então, que o pessoal venha nos visita e conheça a loja. E, aos pouquinhos, a loja vai tomando corpo. Porque a gente vem aí para fazer com que tenha algo diferente na cidade de Portela e região, que são produtos diferenciados. A gente trabalha com uma linha de um mercado voltada, com uma qualidade, mas, acima de tudo, com modelos novos, sempre nos lançamentos. Então, o pessoal pode vir visitar, que até o final do ano a loja comece tomando um corpo diferente. A gente está chegando, então, como o Guilherme frisou, está chegando toda a coleção de verão agora. Então, até o final do ano, ela vai incorporar muitos modelos ainda. Então, o pessoal pode vir que vai ter uma opção muito grande de escolha. Muito obrigado e a gente espera que a Nintendo de Portela nos acolha com muito carinho, como a gente está depositando uma confiança muito grande em todos os nossos clientes, que a gente tem muitos amigos aqui em Nintendo de Portela. Tá certo. Muito obrigado. Eu lembro do Célio em Sebiri, na época que jogava futebol. Era um baita goleirão lá, Célio. É. Passou essa época. Esse é o momento que a gente, que tu lembra. E esse é o momento que a gente conquistou muitas amizades. Inclusive, aqui no Nintendo de Portela, a gente tem uma amizade muito grande, porque a gente, depois de parar de jogar bola, a gente continua, então, fortalecendo, destacando a gurizada, fazendo campeonatos, que é o objetivo da loja. Então, nesse sentido, a gente sempre vai em conta do esporte. Essa é a nossa razão e por isso que a gente conquistou. E, acima de tudo, o esporte faz isso. Faz com que a gente crie um laço de amizade muito grande e ele fica para sempre. Muito obrigado, Célio. Muito obrigado, Guilherme. E sucesso. Muito obrigado. Até nós agradecemos a visita aqui na loja para mostrar o nosso espaço. Nós sabemos o poder das redes sociais hoje e você abraça essa parte. Então, é bom nós estarmos no seu portal. A gente está ali, o pessoal pode acessar, vai conhecer a nossa loja. Pode visitar nós aqui. Nós vamos trabalhar de segunda a sexta-feira, de manhã até as seis da tarde. E no sábado a gente vai atender pela manhã. Então, o pessoal pode chegar, pode conferir. Está convidado a vir visitar nós aqui. Dá uma passada que nem que seja para olhar, conhecer nossos produtos. A loja vai estar incorporando até o final do ano. E a gente espera que dê tudo certo nessa caminhada nossa aqui em Portela e que a gente possa ficar aqui por muito tempo. E a gente veio aqui para fazer amizades também. A gente montou uma equipe pensada nas pessoas que são conhecidas aqui. O pessoal pode chegar aqui e fazer uma parceria com nós. O pessoal vai gostar, vai encontrar e vai gostar dos nossos produtos. Então, muito obrigado, Sandro, pela sua visita. E a gente convida todos que venham visitar a nossa loja. Está certo, então. Conversamos aqui com a família Tomzak de Seberi, que tem sete lojas em toda a região. Sete lojas dos esportes. Agora, aqui em Tenente Portela, esta é a sétima loja. Então, aí, empregando mais de 50 pessoas. E trazendo aí produtos de qualidade aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Está certo? Até a próxima vídeo-reportagem.